Galera, 3 horas da matina, recebi aqui um telefonema, um tanto quanto triste, estou impactado. Oi Mili, estou ligando pra avisar que Sade Stockton faleceu, achei que você iria gostar de saber. Gente, a Sade, Sade, nossa funcionária, nossa veterinária, Sade? Sade, como assim? Não creio. Ai meu Deus, é ela mesmo. Gente, eu estou sentindo que os Sins estão morrendo muito cedo aqui. É o que está acontecendo? Como assim? Verificar histórias da vizinha recente aqui pra ver se eu encontro o porquê dela ter falecido. Então, o Sinde e tal, não está aparecendo aqui. Caramba. Aqui, aqui. Sade Stockton da família grupo. Stockton morreu. Sade irritou um coelho. Meu Deus, a minha clínica está aberta? Porque isso pode ter acontecido. Está aberto. Meu Deus. A clínica está aberta. Deixa eu fechar a clínica aqui. Meu Deus, só tem dois funcionários agora. Será que ela estava tratando de um coelhinho enquanto a gente não estava presente? Meu Deus. Assim, gostava dela e tal. Mas, poxa, vou ter que arrumar outro funcionário. Que saco. E olha, aniversário da Nayara hoje. Beleza. Ai meu Deus. Ó, galera. Na madruga, tive que colocar outro portão aqui. Porque esse, por conta da folhagem que tem aqui, tampa a passagem para os petzinhos. Então, coloquei outro aqui, porque quando eu entrei no game, do nada, o cavalo estava aqui fora. Bom, galera. Oito da matina. Bora levantar. Temos muitas coisas para fazer. Inclusive, arrumar um funcionário novo. Um pouco triste dizer isso. Mas, fazer o que, né? Como vocês podem perceber, ainda não coloquei o Reshade, tá? Aliás, eu tenho o Reshade, só ainda não entendi como é que eu faço para ele funcionar no The Sims. Faz tanto, mais tanto, mais tanto tempo que eu não mexo nisso, que eu não lembro. Estou tomando uma surra. Mas de hoje não passa, tá? De hoje não passa. Meu Deus, olha onde o cavalo está. Ah, eu acho que eu vou precisar fazer um espaço um pouco mais trabalhado para ele, né? Talvez arrancar essa parte aqui, colocar um pouco mais para frente, fazer um estábulo completo? Talvez. Nossa, gente, tudo virou de ponta cabeça aqui, tá? Eu não estava aí esperando isso tudo. Muita coisa de pessoas para cuidar. Dá um banho aqui, Bob. Pelo amor de Deus, ainda está de luto por conta da perda na família. E agora, a Millie também está por conta da funcionária, né? Oh, meu Deus. Bora tentar dividir aqui todas as tarefas. Inclusive com as crianças. Vem aqui, ó. Criança espalha, alimenta ao redor. Eu tenho certeza que você deve gostar muito de interagir com os bichinhos. Crescer em volta de tudo isso de animais deve ser incrível. Deixa eu encher aqui a tigela. Vai ajudando aí a mamãe, a madrasta, né? Aí eu vou colocar aqui a Millie para ir vendendo tudo que dá para vender também. Que confusão, tá? Que confusão. Coletar o biocombustível e cuidar dos bichinhos. É, Bob. A vida não é fácil, tá? Como estão minhas roças aqui? Eu tirei ela dos lugares? Tá, consigo vender. Não consigo porque ela... Tá. Pera. Você está com fome. Vem comer também. Eita, gato miando. Cassouro latino. Eita, nós. Aqui, a Millie consegue vender tudo. Vende tudo. Já põe o biocombustível aqui para a gente vender mais tarde também, tá? Hoje é seu aniversário, criança? É hoje? É hoje, né? De envelhecer. Hum? É amanhã, no caso. Ah, criança. Pode parar. Pode parar de fazer bagunça. Pelo amor de Deus. Eu tenho muita coisa para fazer aqui para você ficar fazendo bagunça. Vai, ó. Vai interagir com os bichos aqui, com os brinquedos. Vai, vai se distrair. Vai. Aí, Bob. Já vem. Já limpa. Millie. Conserta aqui esse chuveiro e minha clínica. Vou abri-la. Bora abrir aqui a clínica também. Com apenas dois funcionários, né? Depois a gente precisa contratar um terceiro. É, falando algo desse jeito, parece que eu estou cagando para a morte da mulher, né? Mas eu, é que eu estou muito aterafá... Aterafá? Atarefado. Aterafado. Ih, não sei falar essa palavra. Aterafado? Ih, Jesus Cristo. Aterafado. Atarafado. Atarefá. Eu estou muito atare... Meu Jesus Cristo. Eu estou muito atarefado. E aí, eu não consigo pensar no luto. O seu coelhinho da Páscoa, pelo amor de Deus. Ó, crianças. Vem aqui. Apresentação engraçada aqui, ó. Com o coelhinho. Vem ver o coelhinho. Vem ver. Compartilha a mãe com o coelhinho. Gente, ó... Olha o tanto de bicho nesse quintal. Meu Deus do céu. Eu botei para limpar as ovelhas, mas não limparam todas, pelo que parece. E esse jogo sem o Shade também parece que está morto. Preciso arrumar isso logo. Aqui, ó. Esse coelhinho. Dá um presente para você dar o bocado da Páscoa. Olha, alguém precisa fazer comida para essas crianças também, hein? Eu vou contratar um provedor. Gasto cenzão. Ele vem e faz um monte de comida. E eu fico tranquilo. Pelo menos uns três dias. Com tudo isso de gente, pelo menos uns três dias eu fico de boa. Olha o estado da outra criança. Meu Jesus. Meu Deus, mulher do céu, você também está toda pôr de... Tá, vamos lá. Começa você tomando um banho. E aí você dá banho na criança depois. Tá, pode ser. Ih, ela decidiu dar banho na criança primeiro e depois nela. É isso. As crianças primeiro, meu Deus. Olha quem está ligando. Dária. Eu acho o Shade Edmunds uma graça. Será que eu devo convidá-la para o encontro? Hum, vai filha. Eu, hein. O que tem a ver com isso? Hum, que chato. Olha, o coelhinho passa por aqui. O mano passa por aqui. Ué, é só cavalo que não passa por aqui? Será que os cachorrinhos passam também? Acho que é só o cavalo que não passa por aqui, gente. Ai, ó. Aconteceu uma treta aqui no banheiro. Quem usa o banheiro? Eu preciso finalizar um outro banheiro aqui, tá? Um banheiro só para todo mundo. Não dá. Não dá. Ó, pelo menos tem comida, criança. Vem comer, ó. Gente, é muita função. Meu Deus, é muita função o tempo inteiro. Mas tá legal também, tá legal. Não vou mentir. Olha aqui onde o cavalo tá. Ué, cavalo. Em cima dessa planta aqui você passa mais da outra. Não? Ué, que confusão. Mas é isso. É bom que ele tá aqui comendo. Capim da pradaria que tá aqui no cantinho, ó. Eu não sei se ele consegue chegar aqui de fato, mas depois eu vou dar uma melhorada. Eu acho que eu vou tirar essa paredezinha do meio, colocar um pouquinho pra frente e fazer aqui uma área só para os cavalos, sabe? Só para o cavalo, no caso. Teve o ovo fecundado. Vou deixar aqui também. Olha aí, ó. A galinha pedindo comida. Gente, eles estão detonando aqui a comida. Meu Deus. Tem que colocar, tipo, cinco vezes aqui comida, tá? Agora temos lã preta que custa 300. Cada maravilha, tá? Por conta da nossa ovelhinha preta. Oh, cachorro, não morde a provedora não, pelo amor de Deus. O que que imou aqui? O fogão? Oh, meu Jesus Cristo. E a mulher tá aqui. Eu vou contratar um... Uma pessoa. Cadê a criança fedida? Deu banho na criança que tava fedendo? Deu banho na criança que tava fedendo. Maravilha. Ela precisa usar o troninho depois, viu? Oh, ali tirou... Para, cachorro. Que cachorro que tá aqui? Para, cachorro raiada. Pelo amor de Deus, deixa a mulher trabalhar em paz. Ai, gente, cuidar de um monte de bicho de criança é complicado. É complicado, tá? É muito complicado. Era essa a vida, Emily, que você sempre sonhou? Acho que sim, né? Acho que sim. Espero que sim também. Oh, Jesus, não tem nenhum parente não pra gente conseguir chamar aqui pra ajudar a gente? Vem que... Oh, a mulher... A mulher... Ai, meu Deus. A Sade, ela era a mulher do Patrick? Ai, meu Deus. Ela era de alguém. Ou é do carinha que morreu? Também não lembro agora. Do Emerson. Não, né? Eu vou convidar aqui o Patrick pro lote atual. Se ele estiver triste, provavelmente é porque é... Ai, gente, aqui. Hum, tristinho. Realmente é ele. Ai, caramba. Tadinho. Ó aqui, gente. Ele tá muito triste. É, tadinho. Ui! Ai, que susto. Oh, não me puxa a câmera desse jeito, não. Pelo amor de Deus. Meu pai. Que susto. Quem foi? Cris. Ô, meu Deus. Ó, e Cris foi com fome ainda. Tadinho. E eu coloquei aqui umas seis vezes a ração aqui pra... Vou até pôr mais uma, meu Deus, pra eu não sentir culpado. Meu Deus, não! A câmera puxou de novo. Ai, Joyce. Ai, gente. Meu Deus, tá muito fúnebre isso aqui. Que isso? Olha aí, ó. E galinha pedindo comida, gente. Como assim? Ah, Joyce tá indo uma dessa pra melhor fedida. Ovelha, você volta pra dentro, tá? Aí, criança bagunceira, gente. Não para de fazer bagunça. Para de sujar a casa. Ó aqui, ó. Eu, hein. Agora tá aqui. Toda fofinha dormindo no sofá, né? Vai dormir na sua cama, vai. Ainda bem que você cresce amanhã, tá? Olha aqui uma crisântoma. Eu acho que foi o coelhinho da Páscoa que deixou aqui, né? Pra gente. Vou plantar depois. Aqui, ó. Tá, que interagem com a Natália. Meu Deus. Que dózinha achar também. Ô, meu Deus do céu. Fazer aqui uma vendinha, Milly. Bora. Deixa eu fechar a minha clínica, né? Já também, que eles estão trabalhando há 10 horas já. Fechar aqui. Ô, gente. Dá grana, tá? Dá grana. É, eu preciso interagir lá um pouco mais com eles. Muito, muito insatisfeito ambos, tá? Calma. Amanhã eu vou me dedicar à clínica, tá? Porque passei muito tempo aqui na função de casa, de família. Eu preciso esparecer um pouco na minha clínica. Esparecer não, gente. Brincadeira. Eu preciso ir trabalhar, tá? Trabalhar, trabalhar. Vou vender as coisinhas aqui assim, bem de boa, tá? Se der, der. Se não der, também tá tranquilo. Tá de boa. Bem na calma mesmo. Eu quero meu recheio. Tá sendo esse jogo muito feio. Que saco. E aí, gente. Bora. Vamos comprar, vai? Bom, todas as crianças na cama. Tá tranquilinho. Tô começando a ficar com fome. Mas aí, comem amanhã de manhã. Amanhã, com a diarista aqui também. Vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Porque é muita bagunça. A gente tem que ficar limpando. É cachorro, é gato, é bicho, é não sei o que. Olha, nem sequer fiquei olhando aqui pra barraca de venda. E só sobrou dois itens, tá? Eu repus algumas vezes. E a gente tava com 31 e estamos com 35. Ou seja, a venda foi daquele jeito, tá? Acho que é isso. O negócio é eu não ficar olhando. Se eu olho muito, parece que não vende nada. Aí, ó. Foi. Viu? É isso, gente. Muito obrigado pelas vendas de hoje. 1h22. É só agora que nossos pombinhos vão ter o momento delas, né? É, a vida de casada é assim, tá? Pra pior, tá? Pelo menos às 1h30 aqui, ó, vocês conseguiram se encontrar. Mas, enfim, vamos deixar elas descansarem pra acordar no pique. 5 da manhã já tem criança de pé, bebê acordado. Ô, maravilha. Tá, vamos dar um tchanzinho aqui no banheiro? Vamos. A gente precisa de um banheiro completo. Dois banheiros completos aqui nessa família, né? Bom, vai com Deus. Tô aqui, ó. Casa de Fazenda Vintage e Ilha pra tentar criar um banheiro. Vamos ver o que que vai sair. Assim, o problema é esse. Essa escolha aqui de Casa de Fazenda Vintage e Ilha quase não tem nada vermelho. É complicado. Ó, eu coloquei assim. Tentei puxar mais pro bege. E aí eu vou colocar detalhezinhos vermelho. Que é o que tá tendo, gente. A falta de um reshade aqui também me incomoda muito. Não, eu vou ter que finalizar esse vídeo da minha vida. Pra tentar descobrir o que que eu preciso fazer pra voltar o meu reshadezinho aqui. Gente, tô sentindo muita falta sim. Meu Deus. Tá, ó. Ficou assim o banheiro. Tá bonitinho. Gostei, curti. Aí eu vou tentar fazer uma outra temática só pra não ficar igual, né? Tudo. Eu vou fazer o outro banheiro um pouco mais vintage. Vou até trocar isso aqui porque esse aqui combina com essa arquitetura aqui dessa pegada aqui de esse marromzinho pedra e tal que ela gosta. Eu não sei se entra no Casa de Fazenda isso daqui o de estações. Eu acho que estações entra em Casa de Fazenda, né? E esse aqui entra no vintage junto com a banheira vintage. Aí esse banheiro vai ser mais vintage então. Ó, banheirinho check. Perfeito. Vintage do estilo que ela gosta. Nossa, não é o banheiro vermelho da cor preferida dela mas tem vermelho aqui a gente consegue enxergar que ela gosta do vermelho, né? Aqui, mudei a cor da cortina? Agora sim, pronto. E essa pia quebrada aqui? Mas já? Criança, você vai lavar a loça onde? Na pia do banheiro? Não, tudo bem. Tudo bem, ó. Agora você tem um monte de opção pra você tomar banho, tá? Só você escolher. Ó, criança. Tá sem nada pra fazer? Entre todas as tigelas aqui de animais. Eu tô achando que ele não consegue acessar essa daqui, tá? Vou pôr aqui assim, ó. Coloco aqui e aqui. Eu acho que eu já vou aproveitar e vou tentar montar o estábulozinho. É complicado, mas... Vamos tentar. O que eu faria é puxar esse muro pra frente e... É só o muro pra frente mesmo. E esse aqui também, entendeu? ó... Será que eu consigo puxar ele? É só ele? Cadê o murinho? Puxei tudo, né? A parte do meio eu acho que eu tiraria, ó. E aí ia ser uma única coisa. O muro teria que vir pra frente... O... O portãozinho teria que vir pra frente, né? Daí, ó. Aumento aqui. Aí tudo isso aqui seria do... Dos bichos aqui. Do cavalo, da ovelha... Todo mundo que quiser entrar aqui. Com certeza. Ó, assim fica discretinho. Consegue dormir, deitar aqui. Eu só não sei se isso aqui vai abrir. Coloquei isso aqui. Ficou bem legal, né? Deixa eu botar mais outra placa aqui dessa. Eita, como é caro? E mais uma. Boa. Vou aproveitar e já vou pintar aqui a casa também. Eu vou pintar ela toda de vermelho. Mas... Eu ainda vou pôr detalhe. Calma aí. Só preciso saber onde que vai ser o detalhe. Vai ter parte da casa que eu acho que eu vou deixar branco, né? Pra combinar. Ó, tipo assim. Entendeu, ó? Aí bota detalhes branco assim pra dar um destaque. Aí, galera, ó. Ó, gostei. Gostei, curti. Acho que ficou legal. Tô pensando aqui nesse telhado preto pra dar um destaque mesmo. Acho que eu gosto, viu? Acho que eu gosto. Vou colocar outra aqui também, ó. Perfeito. É, já tô começando a montar aqui a entrada de... Ai, tá ficando lindo. Ai, gente. Vocês sabem o que isso quer dizer, né? Tá. Olha só, tá? Depois eu finalizo aqui essa casa. Mas vai ficar... É uma graça, gente. Não é... Eu vou ficando por aqui. Tá? Vou ficando por aqui. Preciso dar um jeito nesse meu reshade. E depois a gente continua. Mas tá ficando uma graça tudo. Tá, gente. Beijo, fui.